Primeiro eles chegam e se fazem de bonzinhos, forçam amizades, falam que são pessoas de família, observam, analisam, são calculistas, não admitem a decadência, não admitem saber que faliram, que faliram, faliram. Normalmente faliram, caíram, despencaram perante a Jesus, perante a Jesus, são silenciosos, tem olhar ofuscado, pouco dão risadas, mas somente são assim, quando estão derrotados, quando estão, quando estão derrotados, quando estão, quando estão derrotados. Mas o primeiro sinal de progresso, tudo muda, e vira ao inverso, e vira ao inverso. Eles sorri, debocham, e querem mostrar poder, fazem questão de ostentar aquilo que não tem. Calados são, tristes sozinhos, mas não admitem, serem passados pra trás. São rancorosos, são maldosos, querem falar de Deus. São rancorosos, são maldosos, querem ser um dos meus. São rancorosos, são maldosos, querem falar de Deus. São rancorosos, são maldosos, querem ser um dos meus. Querem falar certinho, serem conselheiros. Falam bonitinho, mas no fundo são os nossos maiores inimigos. Eles têm tempo, são vingativos. Na realidade, são os nossos maiores inimigos. Na realidade, são nossos maiores inimigos. Na realidade, são nossos maiores inimigos. São rancorosos, são maldosos, mas querem falar de Deus. São rancorosos, são maldosos, mas querem falar de Deus. São repletos de maldades, quando se fazem de santos. Eles encomendam, eles mandam fazer. E assim fazem comigo, fazem com você, calculistas. São rancorosos, são maldosos, querem falar de Deus. São rancorosos, são maldosos, querem ser um dos meus. Querem ser um dos meus, querem falar de Deus São rancorosos, são maldosos, querem ser um dos meus Mas não querem ir para a igreja, não querem dobrar o joelho no chão Não querem erguer a mão pra cima, não querem ler a Bíblia Mas são rancorosos, são maldosos, não querem ser verdadeiros filhos de Deus Não querem, é Primeiro eles chegam, se fazem de bonzinhos Forçam amizades, falam que são de família Observam, analisam, são calculistas É, calculistas Não admitem a decadência, não admite que faliram Que faliram Que faliram São silenciosos, tem o olhar ofuscado Poucos são ousados Poucos são ousados Na hora de falar de Deus Não são ousados Mas a malícia cresce A vista escurece Quando querem fazer Maldades Eles sorrida e bocham E querem mostrar poder Querem mostrar poder Querem mostrar poder São rancorosos São rancorosos, são maldosos Querem ser um dos meus São rancorosos, são maldosos Querem falar de Deus Querem falar de Deus